Pernambuco avançou nos últimos anos. Por isso mesmo, os pernambucanos esperam mais para o futuro. Nosso peso na economia nacional ainda é pequeno. A qualidade da educação está bem abaixo da média. O atendimento na saúde tem que melhorar. Nossas estradas não garantem segurança. E os índices de violência ainda são muito elevados. Temos muito trabalho pela frente. Vamos juntos continuar construindo o novo Pernambuco.